Música Na atividade aquícola, quando chega o período de inverno, os piscicultores precisam estar preparados, porque a estação traz preocupações. O clima da região e a previsão do tempo devem ser considerados durante o planejamento e práticas de manejo dos peixes. É isso, tem que ter cuidado, porque se não tiver cuidado, é prevido na certa. Nessa época agora que vai ter frentes frias, sempre acompanhar a previsão do tempo, antes de chegar a uma frente fria, já preparar, alimentar bem os animais, não dando muito, muita ração. Deixar eles bem preparados, assim, bem alimentados, para quando vier a frente fria, eles vão ficar mais lentos, eles vão conseguir passar por essa fase, né, e vão conseguir sobreviver até o final. O tratamento da água é fundamental. É um tratamento orgânico que a gente tem ali, que a gente pega na água pecuária aqui em Pato Branco. E por que esse tratamento precisa ser feito? É para evitar o fungo, prevenir antes que venha o inverno, né. E esse fungo, ele mata o peixe? Mata, se deixa a ganveira, mata todo o peixe, né, e contamina os outros. E é na água esse fungo? É, esse fungo é na água, é só no frio. Pacu e Bagri estão entre as espécies mais sensíveis. Eles exigem mais cuidados. Como o seu Valdecir tem várias espécies em seus tanques, precisa redobrar a atenção com o manejo que é tão essencial. Cuidar as entradas de água, entrada e saída, conforme de um açude para o outro, para ver se não tem nada contaminado de um açude para o outro. E nesse momento também para o crescimento dele? Não, ele para. É bem fraco agora. Até lá, na hora que começa o verão, que desenvolve mesmo? É, o que desenvolve, mas no verão, agora no inverno, cuidar bastante da adubação da água, dos tanques que é engordado, né. Que espécies tem aqui? Uma espécie, carpa capim, pacu, piauçu, bagri, carpa húngara, jundiá. Cada tanque tem uma espécie? É, cada tanque tem uma espécie. Em condições de baixas temperaturas da água, os peixes diminuem o seu metabolismo, comem menos. E, consequentemente, eles ficam mais suscetíveis a doenças. Como o peixe é um animal que não consegue manter a própria temperatura, como nós, mamíferos e aves, a temperatura corporal dele acompanha a da água. Então, na época de inverno, se a temperatura já chega abaixo de 20 graus, que a gente já vê de noite por aqui, o animal já entra em período de estresse. E também o metabolismo dele acompanha essa lentidão, a queda da temperatura e fica mais lento, come menos. Então, ele comendo menos, ele fica mais estressado, ele fica mais suscetível a doenças. A maioria dessas doenças são bacteriosas.